Bom dia Aqui eles são mentirosos né, quem não sabe nem em si Eu mesmo já acordei de óculos né, durmo com óculos pra poder ver meus sonhos Tudo em HD né, visto que eu sou milp Mas enfim, eu só acordei faz um tempinho e eu tive a brilhante ideia de... Não sei se é brilhante ideia, na verdade, talvez eu me arrependo um pouco disso, que eu sou meio viciada Mas enfim, é de me desconectar de internet, tecnologias, redes sociais por 24 horas Ai eu disse, velho, eu acho que hoje é o dia perfeito pra isso, entendeu? O dia tá lindo, solzão ó Solzão aqui lá Andrés Deixa eu cobrir aqui os peitos né, porque senão o meu YouTube... Tudo ele desmonetiza meus filhos, eu amo Mas é o seguinte, eu pensei que hoje é o dia perfeito pra fazer isso porque... Porque assim, não tem nada especial na verdade Só porque eu tô afim mesmo Eu sei que pra algumas pessoas pode ser tipo, ah, que besteira esse negócio, não, isso aqui não consegue ficar 24 horas Amor Amor, o povo da minha idade, da minha geração, a gente é tudo abcecada E aí a pessoa desconectar do celular por 24 horas, de internet por 24 horas, não pode nem mandar uma mensagem pro amigo que gosta Não é fácil não, fio, não é fácil não Eu separei uma listinha de coisas que eu preciso fazer hoje Meu Deus do céu, esse meu dedo aqui Esse meu dedo tá todo lascado, ó, embaixo Aqui A unha Eu separei uma ali Ah tá, foque, pelo amor de Deus Cortar meu cabelo, talvez fazer minha barba Skincare, entendeu, cuidar da pele um pouco Tomar água, é isso, lógico, né, pra se manter hidratada, bonita E aí, depois que eu terminar essas coisas Eu não sei o que que eu vou fazer, mas não Na verdade, sei sim Fazer uma façadinha no quarto, isso aqui é uma boa, entendeu Porque eu não vou nem mostrar mais, só esse ângulo aqui já dá pra notar que a situação tá um pouco prejudicada, né Eu vou fazer o seguinte, nesse momento Dale! Como vai? Como vai? Como vai, hein? Como vai? Ai meu Deus Ai meu Deus Colocar uma agulha aqui pra esquentar, entendeu E cozinhar o macarrãozinho Que é a única coisa que a gata sabe fazer, né Sendo que hoje eu vou fazer um pesto Eu vou fazer um pesto Finalmente a água começou a ferver, vou mostrar pra vocês bem desespercinho pra... ei... pra não ver que eu tô mentindo Agora eu vou pegar o macarrão... Agora eu vou pegar o macarrão... o que mais tem na minha casa é o macarrão, ó... eu dei todos os tipos de perigo... você quer parafuso... tem esse... tem esse... gostas? Porque se não gosta de macarrão não vem pra minha casa... vou tentar fazer yoga depois de comer... se o tempo deixar... porque a gente tá ventando horrores... eu tô um pouco assustado... né... quando venta muito assim eu fico com medo... o vento começa a fazer um barulho... né... estranho... Deus me livre... parece que eu vou de outra dimensão chegando aqui na terra... eu não tô preparado não... Cheio de pecado pra vir na perdão ainda... Deus me livre... Eu não vou... deitar... É deixar o detalhe, hein... Meu Deus do céu... nem música eu vou poder tá ouvindo, né... Aqui tá o prato feito... botei até o queijo enrolado aqui, tá vendo? Chique demais... A Lapa do Moscão que tá ali andando na janela em nome do pai... pra tirar o meu sossego na hora que eu vou bater meu rango... mereço... Tô aqui agora no jardim da casa... sei lá... jardim não... tô aqui na parte de... tô aqui no matagal da minha casa agora... e eu vou tentar fazer yoga... Eu espero que vocês consigam me entender... porque tá um vento... eu trouxe até o cabelinho, ó... da câmera... vou botar o cabelinho... entendeu... porque aí dá uma leve abafada... não muda muita coisa não... Aquelas compras que você jura que vai mudar a sua vida... e quando chega você testa... mudou nada... O tripé tá aqui... trouxe o tapetinho, entendestes... tudo aqui, ó... e eu vou me passar agora pra tentar fazer yoga... Deixa eu ajeitar aqui o tamanho do tripé... pronto... vamos lá... Pronto, agora tá tudo... mas enfim... esse momento agora é um momento de papos... é um momento de concentração... só até tirar minha sandália... Mas eu não vou nem pisar nessa grama... porque eu não sei ver o que caga aqui, né... os pássaros, pomo... Aí... é melhor ficar só no tripézinho mesmo... os vizinhos olhando ali, ó... e aí... É... mas vamos lá... vamos nos concentrar... Vou ter a mãozinha aqui também, ó... O quê que você fica falando? Eu sei... Opa, hein... Opa, hein... Opa, hein... Opa, hein... Opa... 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 O bom é que assim, eu inventei de fazer yoga, mas agora me pergunta se eu sei a exposição. Meu pai do céu, mas vamos começar pela clássica, né, porque tentar dar aquelas alongadas assim, né. Você nota aqui o sedentarismo da pessoa, ó, quando eu não consigo alcançar nem o meu próprio pé. Porque eu sempre achei que eu fosse muito alto, entendeu, mas eu acho que não tem nada a ver não. Porque eu pensava, pô, meu tronco é muito pequeno, com as pernas muito longas, eu nunca vou conseguir alcançar lá, ó. Mas eu falei, eu sei que dá, entendeu, perseverando, cigarra. Dependendo do seu olhar sobre a yoga, fica uma coisa mais sexual, né. Não tem pra analisar. Porque tem uma exposição que é uma coisa meio... Meu Deus, meu cu aparecendo em nome de Jesus, deixa eu levantar a calça. Pronto, vamos lá. Vamos tentar esticar aqui. Quanto tempo a pessoa fica assim, hein. Eu queria mesmo era fazer aquela exposição que eu vou ocupar, sabe. Que fica levantando assim, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não vamos deixar o inimigo abalar. De jeito nenhum. Vamos tentar ainda fazer a exposição. Tem uma que é assim. E você vai ter que ir subindo, puxando os pés. Né? Recolhi minha insignificância desse local. Falei miseravelmente na yoga. Ai, achei que eu fiquei cansada. Eu tô na parada de ônibus nesse exato momento. E faz muito tempo já que eu tô aqui. E o ônibus não passa, Brana. Não passa. Entendeu? Aí minha mente já tá ok. Seca os minutos que falta no celular. Sendo que cadê o celular? Não tem, entendeu? Meu irmão, velho. A gente é muito dependente disso. O desespero de ficar além dessas coisas assim, ó. Feliz Natal na arrozinha. É gigante, fia. É gigante. E sinceramente, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Porque se você abrir minha conta bancária, não tem nem 2 libras. O que é que eu vou tá conseguindo comprar aqui? Exatamente nada. Nenhum tic tac, um ciclete. Vim parar no lojão de 1,99. Eu fico falando em 99 pela força de hábito. Mas é porque aqui é uma libra mesmo, entendeu? Dá pra ver ou eu tô ao contrário? É perfeito, fia. Porque eu vim comprar todos os negócios pra ensabuar aqui. Lavar o fureco. Que é mais barato, né? No supermercado tradicional é tipo 5 libras um negócio desses. 4 libras. Meu Deus, eu achei a minha caneca, ó. No crack, pô. Amanhã é aniversário de um amigo meu. À tarde, mais ou menos. Aí eu comprei um balão de gás de ar ali, ó. Deixei jogado. Comprei um cartão também. E aí eu não consegui, entendeu? Andar de ônibus. Segurar um balão. Segurar uma câmara. Pra fazer o conteúdo. Eu disse não. Ou balão ou conteúdo. Aí eu segurei o balão. Aí agora que eu cheguei em casa, tô aqui, entendeu? Firme e forte. Avisando o que fica acontecendo nesse meio tempo. Outro, porém, é o cabelo, entendeu? Fui pro salão. Aí eu cheguei lá. Tava uma fila. Tinha mais ou menos uns 5 boy. E um cortando o cabelo. Ou seja, 6 no total. Aí eu olhei assim. Eu disse, Deus é pai. E ele olhou pra mim e também foi assim. É, hoje não vai dar. Porque já já vai dar hora de fechar. E eu fiquei... Beleza, brother. Se você quer me deixar feia por mais um dia. Deus tá vendo, entendeu? Deus tá vendo. Enfim. Relaxar, entendeu? Achar o faço. Vou arrumar meu quarto, né? E também tem que arrumar o que fazer agora. Que eu já tô começando. Já tava. Na verdade eu comecei esse vídeo aqui já desesperado. Mas agora eu tô mais ainda, entendeu? Porque tá chegando a noite. Geralmente é a hora que eu fico no celular. Vasculhando assim. Chegou a hora de fazer mais um lanche. Vou comer um feijãozinho. Com ovos. E o que? Cortando a manteiguinha. Jogando... Jogando a manteiga na panela, não no fogão. Aí eu vou fazer agora um mini tutorial de prato britânico. Como eu faço. Ok? Como os outros fazem, eu não tô nem ali. O sal, brother. O sal, brother. Orégano. É, tá bom. Orégano, sal. Aí agora, abre a lata, ó. Vai girando assim, o negócio vai abrindo, ó. Muito mais prático do que aqueles abridor velho. Pô, de que a pessoa só falta perder o dedo, perder a mão, perder a unha, o braço. Puf, rodou. Praticidade, meus jovens. Gente. Isso é o que eu chamo de praticidade. Enfim, eu jogo o salzinho também, né, porque o sal já tá na meta mesmo. É assim que eu preparo minha larica. Aí, ou seja, isso quando ele mistura com tudo, com tomatezinho frito, bacon, salsicha, todos os outros brebots ficam uma delícia, porque eu tô fazendo bem basic mesmo, entendeu? Não vai sair por aí falando, meu Deus, essa comida que o britânico come. Calma. Calma. Mas, sinceramente, do Brasil precisa mesmo. Eu falo mesmo. Me desculpem, britânicos. Sobrou pra vocês, ó. Sobrou pra vocês. Pode comprar. E aí 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 Depois de ficar 40 minutos peneirando bosta Chegou o momento blogueira desse vlog E agora, como é que eu vou saber que 3 minutos se passaram? Eu não tô usando o celular Ah, eu vou olhar pela minutazinha aqui da câmera Enquanto isso, a gente adianta escovando os dentes, entendeu? Minha pasta de dente tá um pouco prejudicada aqui, ó Aí a gente faz o quê? Pega e vai sugando a alma Que tem aqui dentro, entendeu? Da pasta de dente Mas ela tem que ser usada até o final Aí chegou, ó, acumulou, esfremi Ó É isso Agora, diga que ele deu errado ali Pronto, terminei o banho E aí, o que é que eu vou fazer? Vamos dar o último passo Quando eu faço a noite, geralmente Ou eu atolo hidratante na pele pra dormir Ou eu boto um serum Desses poderosíssimos também pra hidratar Aí não vou mentir não Eu sinto uma leve diferença Porque eu sou daqueles ansiosos Eu passo o produto, eu quero que no outro dia a minha pele já acorde Né? Mas você tem que entender que as coisas levam tempo Porque é um processo de cuidado diariamente com a pele Chega a hora do fascinão Fascinão assim, né? Que eu vou só colocar as coisas no lugar, na verdade Nada de pegar um aspirador de nove da noite E tirar a poeira da janela Me pop Tem que ter mais o que fazer Agora que eu tô aqui ligado na minha caminha Minha, meu peito é um volume, né? Enfim, segui com esse só aqui na cama Com o livrinho aqui do meu lado Pra poder começar a ler Eu arrumo cada ângulo Miserável pra gravar meu vídeo Deus me livre Qual a necessidade de eu botar na câmera aqui? Eu não poderia muito bem ficar segurando aqui, ó Poderia, mas é porque eu sou preguiçosa Eu gosto de deixar apoiada Mano, qual é o seu problema, véi? Pronto Eu gosto de deixar a câmera apoiada em algum lugar Porque eu circulo muito, entende? Eu não gosto de deixar a mão presa Como é que esse negócio de ficar 24 horas Sem se conectar com a internet Parece ser uma coisa muito... Né? Assim Ai, mano, qual é o seu problema? Nossa, quem não consegue ficar 24 horas? Que a nossa geração, a gente fica conectado 24 horas por dia Real, véi Tipo, a gente acorda Olha as notificações Que é que tá funcionando ali Depois dá aquela olhadinha no Instagram Ai, vai estudar Ou trabalhar Ou se ocupar com alguma coisa E aí, na rota do caminho Já usa o GPS Que tá conectado com a internet Ou então escuta a música Que ainda não tá conectada com a internet Buenos dias, muchachos Eu fui dormir mais ou menos de 3 da manhã Lendo E é isso Tô todo desnorteado aqui Vocês também acordam sem falar nada com nada Ou anos virando Ou vocês tentando entender ainda Qual o nome de vocês Foi no supermercado comprando os brebote aqui, ó Traz a ver Pão Pesto Suco Só isso mesmo Toda vez que eu tô voltando pra casa Eu passo por um beco Miserável, hein Eu sempre fico olhando pra ver se Satanás não aparece aqui dentro Mas não é hoje, eu acho Esses atos momentos já são 6h30 Eu demorei um pouco pra voltar a finalizar o vídeo Eu já peguei o celular de volta também Já acabou o desafio, né Porque é 2h da tarde Então eu fiquei mais ou menos até 4h Acho que 4h30 Sem celular Então eu fiquei 26h30 Mais ou menos Sem estar conectado com a internet Aí assim, sinceramente 24h eu acho até ok De lidar Até porque eu tentei sempre me ocupar fazendo alguma coisa Porque se eu tivesse que ficar só assim Aguardando A mente querendo entretenimento Você vai pensar o quê? Cadê o celular na sua mão? Vai buscar entretenimento Mas de qualquer forma Pra mim foi como se fosse um dia detox Fazia tempo que eu não ficava desconectada assim E enfim Só queria saber mesmo Se vocês vão me seguir no Insta Em todas as redes sociais No caso Arroba Iconnectar Ok Vou lavar meu cabelinho agora Desistir e fazer a barba E é isso, sabe Eu tô encerrando aqui Cheiro pra você Cheiro no cu Cheiro no coração Cheiro no coração